Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é terça-feira dia 25 de abril de 2023, a partir de agora o Nilson Araújo levando até você as principais informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, você participa aqui pelo nosso WhatsApp, o canal do povo que é o 997-824426, tá certo minha gente? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, então vamos em frente que atrás está cheio de gente meu povo. Olha, eu começo falando aqui do censo demográfico, né, 2022, que ainda não foi concluído aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós temos aí praticamente alguns dias à frente para contabilizar aí o número populacional de Santa Bárbara do Oeste e nós transmitimos aqui, né, o recado importante para você, né, uma orientação, se você ainda não foi consultado, se ninguém, nenhum profissional, agente aí, recenseador, né, foi até a sua porta, você pode entrar em contato, você pode se dirigir até a Rua General Couto Magalhães, 215, no bairro 31 de Março, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos aqui um WhatsApp que nós vamos divulgar, que é o 983253722. 983253722. Você pode entrar em contato e agendar, fazer um agendamento para que o recenseador, né, o profissional possa estar indo aí até a sua casa. É, atualmente, né, a cidade apresenta uma taxa de recusa de 0,20%, além de uma taxa de 0,45% de moradores ausentes. E é importante nós explicarmos para a população, pode voltar para mim aqui, Davi, qual o objetivo principal do censo demográfico, gente? É contabilizar para ver quantos habitantes tem Santa Bárbara do Oeste, né? Então, com isso, se nós ultrapassarmos de 200 mil reais, mais recursos do governo federal, mais recursos do governo estadual para a saúde, para a educação, para o esporte, vai vir para Santa Bárbara do Oeste. Por isso que nós temos que torcer para que Santa Bárbara tenha mais de 200 mil habitantes, para que mais recursos possam ser trazidos para cá, né, para Santa Bárbara. Então, se você ainda não foi recenseado, né, ninguém, nenhum profissional foi até a sua casa, entre em contato, nós vamos deixar aqui na live depois, né, o número do IBGE aqui instalado em Santa Bárbara do Oeste, no bairro 31 de Março, tá bom? Olha, reclamações de munícipes em relação à saúde, à falta de medicamentos, principalmente aqueles medicamentos de alto custo aqui na cidade. Tenho certeza, você que está nos assistindo, falta de medicamentos para hipertensão, diabetes, né, pressão alta, né, crises convulsivas e outros medicamentos também depressivos, né, muitas pessoas que estão necessitando aí desses medicamentos de alto custo e praticamente Santa Bárbara do Oeste, desde o final do ano passado, tem se, não tem se manifestado em relação a isso. Na verdade, esses medicamentos estão em falta. Então, hoje, a secretária de saúde de Santa Bárbara do Oeste, Lucimeira Rocha, ela tem de se explicar, tem que dar um parecer para a população, por que que está faltando remédio nas farmácias de Santa Bárbara do Oeste, por que que está faltando principalmente a questão da alto custo, né, Tivemos já reclamações da falta de dipirona, que é o básico, né, nos prontos-socorros. Tivemos a informação também, né, levantada, falta da besentacil, também. Gente, isso não pode acontecer, né, então, esperamos que a secretária dê uma boa explicação. Mas o doente não pode ficar sem o medicamento, vocês concordam comigo ou não? Então, hoje, duas horas da tarde, você que está nos assistindo, faça também, né, a sua parte, vá lá, porque é fundamental, a população tem de participar, você pode fazer o seu questionamento aí para a secretária de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, né. Saúde essa que está na UTI e precisa, necessita de socorro. Vamos para Nova Odessa, Nova Odessa, veja só, foi a guarda municipal que recuperou, foi? É um moedor de cana, foi furtado, olha só, que situação, minha gente. Mas a guarda municipal foi em cima. Esse fato ocorreu na cidade de Nova Odessa. Olha aí, vejam só, recuperado na manhã de ontem, o crime aconteceu durante a madrugada na região do Jardim Capuava. A guarda recuperou esse moedor de cana, até moedor de cana estão furtando, estão roubando, Davi. Olha aí, né, é... Segundo informações, os bandidos cortaram a corrente da barraca, né, de caldo de cana, ali na rua dos Alecrins, para furtar o objeto. Horas mais tarde, o morador viu o moedor abandonado em uma área de mata, chamou a polícia. A equipe recuperou o objeto avaliado em cerca de 8 mil reais e devolveu ao proprietário. A vítima também foi orientada sobre as providências cabíveis em relação ao furto, né. É o fim da picada mesmo, né, é o fim, né, gente. É onde que o país vai parar, roubar, furtar o moedor de cana de um trabalhador, né. Quanto que a pessoa luta, ó, soa bastante para comprar, né, um equipamento como esse. E a guarda não conseguiu encontrar, localizar nenhum suspeito. Meu povo querido, obrigado, viu, pela sua audiência. Não se esqueça, repito novamente, Censo 2022. Se você ainda não foi abordado, se nenhum profissional do Censo foi até a sua casa, você pode fazer o seguinte, entrar em contato com o Censo aqui de Santa Bárbara do 10, para ajudar a contabilizar aí no número populacional. E hoje, duas horas da tarde, secretária de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, onde ela estará na Câmara Barbarense, será questionada sobre a falta de medicamentos de alto custo aqui na nossa cidade. Conte conosco, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho